e sejam muito bem-vindos meus amigos do signo de gêmeos tomara que vocês estejam bem se você ainda não me conhece eu sou água marina e tô aqui para trazer para você uma leitura com as energias aí né de três fatos três acontecimentos que vem para você até o fim de outubro é para você que tem só o ascendente júpiter a vênus no signo de gêmeos lembra do sempre de que é uma leitura geral e coletiva não vai ressoar com todo mundo então tenha bom senso na hora de fazer suas interpretações né não tentem forçar a leitura esperem aí o seu signo forte no mapa aí né os signos que vocês têm forte para ver se encontram maior ressonância lembrando que também é atemporal ou seja apesar de ser preditiva ela passa a valer a partir do momento que vocês chegaram aqui nesse vídeo desde já eu te convido a se inscrever aqui no canal peço que você curta comente compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas e assim a gente possa crescer junto é postagem por ordem de engajamento e vocês estão em terceiro lugar caso vocês ainda queiram é fortalecer essa energia permanecer nesse nessa colocação ou é subir aí no ranking curta comente compartilhe deixe um comentário qualquer pode ser um emoji né um coraçãozinho uma carinha feliz porque ajuda no engajamento do vídeo youtube entende que é um conteúdo relevante recomenda mais pessoas isso possibilita o crescimento do canal também lembrando de que as leituras completas né estão em valor promocional até o fim de outubro vou deixar a as informações para entrar em contato comigo meu link do whatsapp aqui na descrição desse vídeo também no primeiro comentário fixado iniciando a sua leitura com uma frase da filosofia budista que diz assim que desapegar não significa que você não deva possuir nada mas sim que nada deve possuir você gratidão infinita universo espiritualidade por favor o que vem qual o primeiro acontecimento primeiro fato para o signo de gêmeos que acontece até o fim de outubro a carta da temperança energia do signo de gêmeos a primeira energia aqui é pra quem tá é passando por uma situação aí em de ou término amoroso né ou algum tipo de perda tá pode ser uma uma forte perda aí na vida de vocês inclusive para algumas pessoas pode ter sido ó vamos deixar bem abrangente aqui a leitura pode ser perda de emprego né é que tenha realmente machucado ferido vocês porque o três de espadas é uma carta que fala muito dessa ferida dessa mágoa no coração tá é para algumas pessoas pode ter sido algum tipo de de privação como doença é privação financeira tá também é perda como desencarne mesmo de parentes de amigos de entes queridos tá e aqui é muito muito forte para questões de término também tá quem terminou aí recentemente e tem sofrido por por esse término ou por essa perda seja ela qual for carta da temperança é uma carta que fala de cura e equilíbrio emocional então vejo aqui um momento de superação tá pra quem tá ressoando como perda de desencarne não significa que vocês vão esquecer né mas que chegou o momento onde vocês vão conseguir renovar as energias né seguir em frente colocar a vida nos outros eixos novamente né principalmente para quem ressoa como desencarne a vida ela precisa continuar né para quem permanece então assim você precisa ainda continuar seguindo é a sua vida né o seu propósito e em busca de de melhorar de crescer de evoluir como ser espiritual que você é tá então aqui eu vejo você renovando pode ser a carta da temperança é o tempo divino ela também fala de cura e equilíbrio das emoções não pode ser que muitas pessoas estejam superando aí uma questão emocional né talvez aí um momento de depressão tô falando depressão não patológico tá não posso dar diagnóstico mas aquele período de queda né onde você se sente mais triste né e aqui eu vejo vocês renovando as energias aqui pode ser através de um um novo hábito um novo estilo de vida tá mas de alguma forma eu vejo mais vitalidade eu vejo renovação das energias aqui pra quem tá saindo de relacionamentos eu vejo superação e o seis de ouros é uma carta que fala talvez aí de você é não é pagando na mesma moeda né mas se você não tem reciprocidade da pessoa não tem porque você sofrer por alguém que não tá sendo recíproco né não tá retribuindo tá então vejo vocês tendo essa consciência a respeito disso né e sendo justos com a pessoa e consigo mesmo tá pra outras pessoas que está ressoando como uma privação material financeira eu vejo aqui a manifestação de uma maior abundância material talvez um auxílio ajuda de alguém para que você possa sair de uma privação material aí mas muito forte aqui a superação de algo que tenha é ferido bastante vocês talvez vocês tenham apoio de alguém mas aqui eu vejo finalização de ciclo cabaneiro de paus e as de paus eu vejo que é algo que talvez exija de vocês aí essa energia vital né energia do fogo de manifestar alguma coisa muitas pessoas estão superam superando aí um momento de depressão de tristeza né por algum motivo tá seja ele qual foi então peço que vocês adequem a vida de vocês mais uma energia aqui signo de gêmeos até o fim de outubro qual o outro acontecimento é Dez de copas gratidão universo cavaleiro de copas gratidão mais uma energia e o nove de pentáculos aqui eu vejo uma notícia chegando pra vocês tá três de paus a morte É uma notícia que traz expansão, é uma notícia que traz crescimento Pode ser aqui sucesso, realização na vida, na sua carreira, tá? Temos a energia do signo de leão aqui e os signos de água também 10 de copas, cavaleiro de copas É algo que chega pra vocês aí trazendo bastante alegria Essa energia do 10 de copas pode remeter também a notícias que envolvam casamento Pedidos de casamento, notícias de gravidez, tá? Então peço que vocês adequem Mas vejo que é algo muito positivo Carta do sol, que é uma das cartas mais positivas que tem no tarô Pode ser algo que traz resolução, êxito Pode ser uma energia que tem a ver com trabalho Então, ou seja, apesar do 10 de copas ser uma carta que muitas vezes Ela fala muito sobre o coletivo, sobre a família, sobre a união, sobre a harmonia Ela também é uma carta que fala de completude Ou seja, aquela peça que faltava para te trazer completude Esse senso de completude, essa felicidade, né? Então, é como se fosse uma ferramenta Alguma coisa que chega pra completar a sua felicidade O que é que te traz essa realização plena? Que talvez seja uma realização não somente material Porque nós temos o nove de ouros Que é uma energia Engraçado, né? Que nesse tarô, o nove de ouros, ela também tem uma energia coletiva Tem outras pessoas aqui, tá? Então, talvez essa felicidade do signo de gêmeos Não seja somente sua O nove é uma carta que remete muito ao individual, né? Realização individual Mas que de alguma forma essa realização Ela também, ela vai ser abrangente, né? A outras pessoas Então, pode ser que você alcance uma estabilidade material Que de alguma forma você consiga ajudar os seus familiares Pode ser que você, de alguma forma, consiga Conquistar alguma coisa material que ajude outras pessoas, né? Ou que as outras pessoas ao seu redor também se sintam felizes por você Entende? Mas tem uma energia aqui muito bonita que remete à família Algo que traz muita felicidade Eu vejo que isso chega com uma forma de notícia Então, pode ser a notícia Como eu falei Um pedido de casamento Que seja num momento, né? Bom, feliz pra vocês Que vai trazer essa estabilidade Pode ser uma realização profissional também Porque o Cavaleiro de Copas, né? Pra quem realmente trabalha com o que ama Com o que gosta O Cavaleiro de Copas, ele vem trazendo aqui A carta do sol Que é a resolução, é o êxito, é a autoridade É o seu brilho pessoal Empoderamento, crescimento, expansão Solução de modo geral Entrada de dinheiro Estabilidade, tá? Pode ser notícias, como eu falei Copas, sentimento, casamento Gravidez, tá? Existe essa energia aqui De algo muito positivo que chega pra vocês aí Pra trazer estabilidade E é como eu falei Aquela peça-chave que faltava pra completar A felicidade de vocês aí Tá bom? Gratidão infinita A universo de espiritualidade Qual a última energia, né? O último acontecimento aqui Que vem até o fim de outubro De 2024 Para o signo de gêmeos Por favor Nove de copas Caiu na mesma posição do signo de leão Se vocês estiverem forte no mapa de vocês E aqui nós temos a energia da carta do sol, né? Pode ser que vocês tenham um leão forte no mapa Lá no finalzinho do vídeo Eu vou falar todos os signos que estão presentes aqui na leitura Dois de espadas Cinco de ouros Mais uma energia E o papa Não, tá bem parecida com a energia do signo de leão Se eu não me engano, tá? Que é como se vocês, assim Ou vocês fossem É... Eu vejo vocês saindo de uma privação material aqui Dois de espadas Tem alguma coisa que vocês É... Talvez estejam na dúvida Tá? Se vocês vão ou não conseguir essa conquista E talvez a influência da escassez material Né? Da carência Esteja trazendo essas dúvidas Sabe? Quando... Aquele tipo de crença que a gente tem, né? De não conseguir alguma coisa Porque... É... É mais difícil Pra quem tá Na escassez Enfim Tem um monte de crença limitante que existe aí Mas... Talvez você se sinta Não acredite em si mesmo Não entenda Não veja o seu próprio brilho O seu próprio potencial Né? Mas eu vejo como se fosse algum tipo de processo seletivo Tem muito a ver com o signo de leão, tá? E alguma coisa que vocês fizeram Tem paciência Luta Cavaleiro de Paus Nove de Paus Tá? Mas que talvez vocês não tenham tanta esperança Não tenham tanta expectativa Vocês vão receber uma resposta Se você participou de algum tipo de processo seletivo Vocês vão receber uma resposta O Papa Contratos que vocês vão assinar E aí o contrato que vai tirar essa escassez aqui, ó Vai tirar essa... Essa... Essa escassez que vocês estão passando Tá? Algum tipo de privação Eu entendo que é alguma coisa que vocês não estão colocando muita fé Mas vai trazer bastante realização É outra notícia que chega, tá? Chega em forma de notícia Vocês vão ser chamados Vocês vão ser selecionados O Papa Contratos, acordos, né? Alguma coisa grandiosa que vai tirar vocês aqui De uma escassez material Então, vamos lá Se você está em busca de emprego De forma geral Você vai receber aí... Vai fazer entrevista E vai ser contratado Contratada, tá? Se você já participou de algum processo E aventurou e não tem certeza se você vai ser chamado Eu vejo que você vai ser chamado aqui, tá? E vai assinar um contrato Que vai te trazer muita realização Gente, nós temos nove de copas Nove de ouros na mesa Muito positivo aqui, tá? Uma energia, ela pode sim estar complementando a outra Para algumas pessoas vai ressoar uma ou outra Para outras a leitura vai ressoar inteira, tá? Então peço que vocês adequem a energia de vocês Vou passar agora os signos que estão presentes aqui Na energia, tá? Signo de Sagitário Signo de Leão Signo de Touro Todos os signos de Água Câncer Peixes Escorpião Estão presentes na sua leitura É isso que eu tenho para vocês Signo de Gêmeos Espero do fundo do meu coração Que eu possa ter te ajudado de algum modo Desejo a vocês ótimos dias Ótimas resoluções Fiquem todos na paz E até a próxima leitura Gratidão Fiquem todos na paz